Olá pessoal do YouTube, eu sou o Hard aqui da Liga Team Racers e hoje eu vou estar trazendo para vocês uma dica de como saber se um jogo na PSN americana ou qualquer outra região tem o mesmo idioma que na PSN BR. Muitos conhecem esse truque, outros desconhecem, então eu vou estar mostrando para vocês como que se faz essa comparação, como que vocês vão ter certeza absoluta que um jogo na PSN BR, que na PSN americana ou em outra região tem o mesmo idioma que na PSN BR. Ok? Mas antes dessa explicação galera, fica aquela pergunta, certo? Por que, raios, eu ia querer saber se um jogo na PSN BR tem o mesmo idioma nas outras regiões? Simples pessoal, como vocês estão vendo aí, o valor do F1 2017 na PSN BR está R$ 230,00. Hoje, na PSN americana, ele custa R$ 60,00. Um card de R$ 60,00 hoje está custando R$ 185,00 no mercado livre. Então, vocês podem estar economizando bastante aí, não é mesmo? Então, esse é um dos motivos do porquê saber se o idioma é o mesmo ou não é. Só que, às vezes, a pessoa quer comprar o jogo em determinada região, em determinada PSN, e não sabe ao certo se vai ter um idioma brasileiro ou não vai. E fica com aquele receio e, às vezes, acaba até pegando na própria PSN brasileira por ter essa dúvida. Agora, eu vou explicar para vocês, então, como que vocês vão descobrir isso. Pessoal, antes de informar para vocês aqui, eu tenho que deixar claro que essa regra não vale apenas para o F1, mas sim para qualquer jogo da PSN, tá ok? Então, como é que vocês vão estar vendo aqui no link? Vocês podem reparar que todo jogo na PSN tem a sigla CUSA. Depois da sigla é que está o código mesmo do jogo, que vocês vão comparar com as outras regiões de PSN para ver se é o mesmo ou não é. Esse código numérico depois do CUSA é o que vai dizer se tem o mesmo idioma do que a outra região da PSN ou não tem. Para ter o mesmo idioma, o código entre ambas elas tem que ser o mesmo. Então, aqui ó, CUSA 07575 underline 00. Aqui termina o código do jogo. Antes do IFIN. Então, vamos ver agora se a gente tem o mesmo código na PSN americana. Vamos ver. Lembrando, 0757500. Vou fazer meu login aqui na conta americana. E a gente já vê isso daí. Pronto, galera. Eu já estou logado na conta americana. Vocês podem ver o valor do jogo aqui, ó. 60 dólares. E aqui está o código de novo, ó. CUSA 07575 underline 00. Ou seja, é o mesmo código da PSN e BR. Logo, ambos têm o mesmo idioma. Tá ok, galera? Eu vou fazer uma demonstração com outro jogo aqui agora. FIFA 18. Vamos lá. Já estou logado na conta americana. Então, vamos fazer agora o processo inverso. É CUSA 08006 underline 00. Vamos ver se esse é o mesmo código que na americana. Aliás, aqui na brasileira. Não é, ó, galera. CUSA 0803800. Aqui ele já tem um outro código, como vocês estão vendo aí. Logo, o FIFA da PSN e BR não é o mesmo FIFA da PSN americana. Ou seja, é o mesmo jogo. É lógico que é o mesmo jogo, porém não é o mesmo idioma. Então, quem comprar na americana não vai ter o idioma português BR. Não vai ter a dublagem do Thiago. E vai ficar aquela narração americana. Tá ok, galera? Essa aí é a demonstração que eu quis fazer pra vocês. Eu acho que vocês entenderam. Qualquer dúvida eu posso deixar nos comentários. E é isso daí. Pessoal, eu quero convidar vocês também pra estar participando do nosso grupo no Facebook. Eu deixei o link na descrição desse vídeo. Quem quiser estar participando com a gente em corridas e campeonatos do Fórmula 1 aos finais de semana. Totalmente gratuito. Vocês podem solicitar a participação lá. E a gente vai atender o pedido de vocês. Tá ok? Valeu! Tchau!